Bem-vindos ao canal Chesh Adres Redres, trazendo hoje aqui nossa partida pela rodada número 11, partida contra o João Pedro. Já combinei com ele aqui, ele já está online, vamos enviar o desafio. Se inscreve aí galera no campeonato, ou se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. Para a galera que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Esse é um torneio que eu estou participando, eu mostro aqui a partida em tempo real, apesar da partida não ser ao vivo. Eu gravo, eu falo enquanto eu jogo aqui, para vocês verem a ideia, os planos, perdendo ou ganhando. A gente está apresentando aqui o campeonato. E no final da semana tem o resumão da rodada, mostrando os jogos de todos os adversários. Aqui eu jogo contra o João Pedro hoje, vou de brancas. Partida dura, se eu não me engano eu tenho uma vitória e uma derrota contra o João Pedro. Bom jogo aí João. Vamos lá né. Eita nóis. Vamos aqui, o rating dele é maior que o meu, 1964. Aqui eu tenho duas vitórias com esse login contra ele, caramba. Aqui não sei se eu vou para peão rei ou para peão dama. Eu vou aqui com C4. Acho que eu vou jogar C4 aqui. Vamos dar boa partida aqui para ele. Boa partida. Vamos com a nossa inglesa aqui ó. Abertura inglesa. Me dei mal né, contra o Joseano fazendo isso aqui. Vamos lá. Já foi para essa né. Jogar rápido aqui que eu tenho sofrido bastante no tempo né. Aqui fica meio estranho né, atampar no bispo. Mas esse bispo vai ficar meio defensivo agora mesmo. Vamos desenvolver aí da Rock. Tem que proteger logo esse peão. Talvez ele vai querer suprir aquele cavalo que ele jogou aqui né. Já estava com ataque aqui. O que eu tenho agora? Vamos fazer Rock né. Aqui ele já vem para possíveis ataques aqui nessa diagonal. Por enquanto não. O que está rolando? Por enquanto nada. Tenho que desenvolver meu bispo aqui. Desculpa. Talvez eu jogue Torre 1. Mande aqui um peão D4. Ficar com atividade aqui no centro. Talvez não seja bom agora. Será esse lance que é um D4? Abre atividade para a dama dele? Acho que não né. Melhor abrir atividade aqui para o meu bispo. Eu tenho jogado muito devagar galera. Vocês tem acompanhado aí meu sofrimento no relógio. Às vezes estou na posição legal aí durante a partida e perco né. Opa aconteceu alguma coisa aqui com o João. Será que ele... Será que... Ah, ele voltou aqui. Está online novamente. Vamos analisar aqui. Agora ele está atacando o espião. O que está acontecendo? Eu posso jogar agora aqui com... Eu posso jogar agora aqui com um D4. Vamos analisar aqui. Aqui ele está vindo com esse... Eu posso deixar espião. Se ele capturar eu estou vindo com a torre. O ataque aqui. E agora... Eu acho que eu vou jogar... Vamos analisar aqui. Jogar... Se ele captura... Captura de cavalo. Jogo torre. Não tem nada aqui. Ah... Espera aí. Ai caramba. Espera. Espera aí. Já estou perdendo tempo. Vamos. Vamos para esse lance aqui arriscar. Talvez eu dê um avanço aqui. 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 Ele não pode capturar. Eu acho que não é uma boa para ele. Se ele captura aqui eu fico com dois peões no centro. Centro clássico. Posso avançar esse depois. Se ele captura aqui de cavalo. Eu jogo torre. Fico pressionando aqui o ponto de E5. Caramba que tensão. Tempos estão aqui parados. Eu perdi muito tempo para fazer essa jogada. Estou pressionando aqui o ponto de E5. Estava cogitando a ideia aqui. E de repente se ele captura aqui agora. Se eu posso capturar de cavalo. Mas eu fico com o peão isolado. Agora vamos capturar de peão aqui. E vamos mandar esse cavalo embora daqui. Vou jogar meu bispo. Tem algum ataque aqui? Algum ataque. Meu bispo por enquanto aqui. Controlando o acesso do cavalo. Agora e agora e agora. Pensa lá. Vamos colocar aqui a torre na mesma coluna da dama. Pera aí. Jogar esse aqui agora. Martelando aqui o ponto de H7 já. Tô ameaçando aqui já o ponto de H7. A ameaçando o mate na verdade. Tô ameaçando capturar o cavalo dele também. Ah, eu tava ameaçando o cavalo dele. Talvez eu tenha que expulsar esse bispo. Que eu tenho medo de dar posto aqui pro cavalo dele. Será? Pera, pera. Pensa. Manda esse bispo embora. Pera, 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 cara. Tá querendo jogar aqui. Momento crítico aqui da partida. Aqui eu não posso vacilar também com esse bispo, hein? Caramba. Mandar de repente um H4. Jogar meu rei em H2. Vamos pra essa aqui. Se ele vai com o bispo eu vou com o rei de qualquer forma. Vai tentar expor aqui meu... Minha cobertura. Não, aqui tem duplex, né? Se eu jogar em B1, pera lá. Agora tem tempo. Pera. Pera. Pera aí, pera aí, pera aí. Tentar passar a torre. Ai, que indecisão, meu Deus. Tentar passar a torre. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Caramba, tô com oito minutos contra doze. Deixar o pré-move aqui no bispo. Vai avançar aqui, será? Tá ameaçando aqui, né? Será? Tá caindo o meu peão. Nossa, eu não vi essa. Nossa, por que que eu não... Por que que eu fui jogar rápido? Tá caindo o meu peão central, meu. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, que feio. Que feio. Caramba. Demorei pra caramba pra jogar ainda na hora de jogar a torre. Eu não pensei nesse peão central. Desculpa. Meu davi. Trupa. Puxa. 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 Que vacilo agora, hein, galera? Perdi um pião importantíssimo aqui. Perdi um pião importantíssimo aqui. Posso deixar. Trazer o bicho. Cultura, captura. Acho que eu tenho essa aqui primeiro. Essa dama dele tá quase sem casa já. Tchau. 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 própria torre aqui meu deus pensando em avançar aqui mas eu deixo espião né a nossa quatro minutos contra 10 galera meu leuus o meu rei tá mega exposto aqui eu tô pensando peraí tá ameaçando alguma coisa vamos ameaçar essa dama dele de novo pera 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 lá tem que jogar rápido agora mas um rápido que meu deus e agora e agora e agora o caso eu acho que para cá né deixa eu ver para cá e tem dama aqui entrando que chato e vai ter dama aqui logo em seguida um ai perdi minha torre eu acho perdi minha torre ai caramba e aí e deixar o pré-move aqui três minutos contra nove nossa e agora e agora e agora e agora e agora cara pensa e aí pensando sacrificar a torre aqui na cavalo o indecisão e não mexer ai 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 tô sem saber o que jogar galera vamos aqui ó vai ter essa será não toma uma passada parece que ele vê sacrifício o aqui eu tomo com a dama eu tomo nada aqui ele toma como ele toma que ele toma tá ficando difícil pra mim tá ficando difícil galera vamos essa aqui ó essa na torre dele e voltou para essa messa aqui e para esses ataques espera aí dá para defender dá para defender a caramba peraí 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 um minuto um minuto bom já tá aqui já não tem muito o que fazer né caramba vou perder essa torre não tem o que fazer vou perder ai caramba peraí 50 segundos galera dramático vamos aqui ó perdi aqui perdi não aqui 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 não tem nada aqui 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 nossa que tenso checkmate aqui ok 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 Qualquer vacila está perdendo o cavalo aqui. Aqui, 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 e agora, e agora, e agora? Nossa, 9 segundos, galera. Minha chance de ganhar era aqui. Já era, perdi. Tempos igual a... Ah, não, deu tempo de desistir com 0 segundos. Eu falei que não ia desistir, que ia deixar arrematar. Mas com 0 segundos aqui no relógio. Nossa, valeu, João Pedro. Bom jogo aí. Parabéns pela vitória. Caramba! Não, essa eu quero ver na análise aqui. Ah, eu acho que no começo eu joguei bem até. Quero ver onde que eu perdi o... Perdi essa partida aqui. Caramba! Final aqui totalmente ganho. Aqui, no meio do jogo eu tive uma chance. Virei o jogo aqui. Essa hora era pra ter avançado. Não acredito. Eu fiquei com medo de perder o pinhão central. O que que eu fiz aqui? Peraí, qual é a melhor jogada? Peraí, a melhor jogada é avançar. Se ele captura aqui... Está vindo aqui... Está vindo aqui de qualquer forma. Por quê? Vamos entender por quê. A dama dele está presa. A dama dele está presa. Não, 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 não! Olha só isso, meu Deus! A dama dele presa. Torre cravada. Nossa! Era destruidor. Nossa! Olha que isso! Eu ia jogar esse final contra duas torres. Olha isso! Nossa! Aqui estava... Estava bonito aqui. Nossa! Aqui... Caramba! Peraí, vamos voltar aqui no ponto da partida. Comecei bem. Mas onde que eu perdi a mão aqui? No avanço, né? Desenvolve peça, Alain! Desenvolve o bispo. Conecta as torres. Desenvolve o bispo. Contempo sobre a dama. Tira a dama. Conecta as torres. Faz o que o manual manda, né? Vai querer avançar a pião, né? Avancei o pião. Dei posto para o cavalo. Esse cavalo ficou aí para sempre no jogo. Beleza! Até aí equilibrado. Aqui já era um torre B1. Perdi o pião aí. Fiquei mal. Nossa! Aqui! Poderia capturar. Tem que treinar esses sacrifícios aí. Ameacei aqui. Ele ia ter que entregar o cavalo. Nossa! Recuperava aqui, né? Meu Deus! Mas não foi assim que seguiu na partida. Aqui ele ficou bem. Bem. Essa melhor jogada... Nossa! Melhor jogada... Melhor jogada era rei G1. Nossa! Tinha mate em 1 aqui. Meu Deus! E aqui agora aquele lance que a gente... Depois daqui eu não tive chance mais nenhuma. É galera... É galera... Esse campeonato não está moleza. Nossa galera! Mais uma derrota nesse campeonato. Está difícil. Esse primeiro turno principalmente. Estou perdendo várias. Quando não é no tempo, é no checkmate aí. Mas a vida que segue, né? Torcei para ficar entre os... Os 13 primeiros. Dá tempo de recuperar ainda. E bora ficar aí... Tentar ficar na Série A, né? E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Seu comentário. Inscreva-se no canal. Tem várias playlists. Vários temas. Vários assuntos aqui no canal. Para você curtir. Vídeos. Vários tipos de vídeo. Entrevistas e tudo mais. E é isso aí. Confere lá em playlists. Beleza galera? Canal Tchatcha Dresa Dresa Dresa. Valeu!